Música Ó Deus de Israel, neste momento meu Senhor amado, sempre com tanta gratidão, eu te amo Jesus. Onde encontrar palavras para glorificar seu nome? Ó meu Deus, onde encontrar? Que frases há que realmente expresse? E quem o Senhor é, o seu amor por nós, a sua misericórdia, os milagres que opera na nossa vida. Tantos milagres, milagres todo dia, às vezes vários por dia, milagres que às vezes as pessoas não veem. Mas é que aquela restauração, aquela renovação, aquela cura no interior, aquela visão ampliada. Ah meu Deus, são tantas coisas que nós vivemos num único dia e às vezes nem percebemos. Deus, eu te amo e te glorifico meu Deus, porque muitas vezes chego à conclusão que os meus maiores milagres, eles acontecem sem que eu perceba. Nós te amamos e te glorificamos, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Porque o Senhor é fiel e sua fidelidade é para sempre. Porque o seu amor dura para sempre. Porque o seu cuidado é eterno, porque as suas misericórdias não têm fim. Que Deus é assim, onde encontraram Deus assim? Tem tantas pessoas sofrendo, servindo deuses que não podem salvar, livrar, curar, preencher, renovar. Mas o Senhor pode fazer tudo e muito mais. E é verdade que quanto mais te conhecemos, mais te amamos. Eu sei que te amo mais hoje do que ontem. E sei que vou te amar mais amanhã do que hoje. Obrigada pela salvação. Pelo nome escrito no livro da vida. Pela paz no coração. Pelas libertações que trazem paz ao coração. Pelas coisas que o Senhor faz que nos dão paz. Pelas coisas que o Senhor faz que enchem a nossa vida de vida. E nos dão uma nova visão e novas perspectivas e expectativas boas. Ó Deus de Israel, o que dizer nesta manhã? Eu estou feliz com o Senhor. Posso sentir minha alma transbordar e que vontade de dizer mais e mais. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados que são grandes. Mas o Senhor é maior do que eles. O Senhor pode perdoá-los. Lava-nos com teu sangue. Põe anjos de guerra ao nosso redor. Abençoa a igreja, abençoa o teu povo, cada pessoa que aqui chegou. Muda vidas nesta manhã. Pessoas que nos acompanham, meu Deus. Muda, transforma vidas nesta manhã. Oh, meu Deus, que seja um divisor de águas na vida de cada um. Como há dias, naquele dia em que a gente nem espera. Algo pode acontecer. Capaz de dividir a nossa vida. Capaz de mudar o nosso espírito. Que isso aconteça na vida de muitos. Na vida de todos, Jesus. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas. Contra a vida de cada um. Contra as nossas vidas. Contra o teu povo, ministério, mudança de vida. Eu repreendo inveja, oligordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos. Eu repreendo todas as obras do inferno. Contra nós. Eu desfaço as obras malignas. Eu desfaço em nome de Jesus. E eu peço, passa do teu sangue sobre cada vida. As que estão, meu Deus, conosco. Buscando a tua face. Todas que sejam abençoadas e renovadas pra glória do teu nome. Que ao saírem deste trabalho, possam sair transbordando e renovadas. Pra glória do teu nome. É o que eu peço, Jesus. Você está com a mão no seu coração. Não abra os seus olhos. Diga, Jesus, faça uma obra maravilhosa na minha vida hoje. Diga isso pra ele. Jesus, eu peço que o Senhor faça uma obra maravilhosa na minha vida hoje. Agora diga ao Senhor, eu te rendo graças. Porque ainda que o meu espírito não consiga ver ou entender. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é melhor do que eu posso ver. Obrigada, Jesus. Diga, Jesus, obrigada várias vezes. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado. Obrigado por tudo. Pelo que fez, pelo que está fazendo. Pelo que eu não estou vendo. Pelos milagres que o Senhor opera e eu nem vejo. Mas todo dia eu sei. Que está operando milagres na minha vida. E não são poucos os que eu vivo. Obrigada, Jesus. O Espírito Santo está aqui. Obrigada, Jesus. Você está com a mão no seu coração. Sinta a paz no teu espírito. E se alguma coisa tem roubado a sua paz, tenha certeza. Que nesse momento o Espírito Santo te dá paz. Ele coloca a paz que excede todo entendimento. O vazio do coração de uma pessoa, a gente sabe. Ele é do tamanho de Deus. Quando Deus nos preenche, tudo muda na vida da gente. Obrigada, Jesus. Nós te amamos muito. Obrigada por esta manhã. Por esta oportunidade. Pela salvação. Pelo nome escrito no livro da vida. Nós te amamos muito. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar lendo. Aqui em Provérbios 27, 7. Diga comigo. Eu vou ler nas duas traduções. Eu vou ler essa passagem. Quando eu for para Lucas 15. Ela vai servir de suporte para o que eu vou falar. A alma farta pisa o mel. Diga comigo. A alma farta. Pisa o favo de mel. Mas a alma faminta. É todo amargo. É doce. Ok. Eu vou ler agora na NVI. Quem está satisfeito despreza o mel. Mas quem teme. Mas para quem tem fome. Até o amargo é doce. No 26, 11 diz assim. Como o cão volta ao seu vômito. Assim. Diga comigo. Assim. O insensato. Repete. A sua insensatez. Ok. Agora então. Nós vamos. Lá para Lucas 15. Essa leitura um pouquinho mais extensa. Mas eu. Penso que se a gente pular. Acelerar um pouco. Alguns detalhes você perde. Lucas 15, 11 a 32. Jesus continuou. Lucas 15, 11. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai. Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. E foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregasse com um dos cidadãos daquela região. que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago. Na Almeida Corrigida diz, com as bolotas que os porcos comiam. O seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si. Isso mostra que ele estava fora de si. Ele estava cego. No momento em que a pessoa dá lugar à incredulidade. Então ela dá condições. Ela abre uma porta para o diabo entrar. E cegar o seu entendimento. E a gente sabe que se o entendimento de uma pessoa for fechado, cegado, ela só vai fazer coisa que é prejudicial à vida dela. Só escolha as erradas. Ela vai prejudicar a vida dela sempre. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. Correu para seu filho e abraçou. O abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos. De pressa, tragam a melhor roupa e o vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés. Tragam novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E isso é bíblico. A Bíblia fala que há alegria, há festa no céu. Quando alguém regressa para o pai. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos seus servos e perguntou-lhe. O que estava acontecendo? Este lhe respondeu. Seu irmão voltou e seu pai matou um anel novilho gordo. Porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele, disse o pai. Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Graças a Deus. A Bíblia deixa claro que esse rapaz, ele era muito bem cuidado na casa do pai. Ele tinha uma vida abençoada, que é o que acontece com quem está em Deus. Ele pode enfrentar lutas e dificuldades, mas ele, com Deus, ele tem uma proteção especial. Ele é bem cuidado por Deus. Então, na casa do pai, ele tinha tudo. Essa é a verdade. Em Deus, nós encontramos tudo o que a gente precisa. A paz, a alegria, a segurança, a proteção. Aquilo que a gente realmente precisa para ter qualidade de vida, para ter uma boa vida. Mas o que acontece quando você está bem cuidado, está zelado, sendo zelado, protegido? Você pode se acostumar com aquilo e começar a não ver. Que é o que a Bíblia diz. Há uma farta, pisa o mel. Quando uma pessoa está abençoada, está cuidada, ela pode chegar num ponto de não estar vendo. De não ver. E começar a ceder a um espírito de insatisfação. Ela começa a ver problemas que não existem. Ela começa a fabricar problemas. Ela não vigia, muitas vezes, a mente dela. E ela começa a dar lugar a uma linha de pensamento que vai ser a derrota dela. Ela começa a achar que fora, em algum lugar, ou que a vida, não sei de quem, está mais divertida. E não sei quem está vivendo de uma forma melhor. E não sei o quê. Ela começa a fantasiar. Porque o diabo cega. Ela não vê. O rapaz estava bem na casa do pai. Mas ele começou a não ver mais isso, a não querer mais aquilo. Ele tinha tudo o que ele precisava. O que ele precisava, ele tinha. Mas ele começou a alimentar pensamentos de coisas que ele não precisava, mas que lhe suava de uma maneira mais emocionante, divertida, não sei, agradável. Ele queria outras coisas. Talvez aquilo que as pessoas chamam de liberdade. De viver a vida. Sei lá. E ele começou certamente a alimentar aquilo e aquilo já estava dentro dele. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que eu chamo de planos escondidos. Às vezes você começa a alimentar ideias, pensamentos que serão a sua ruína. Você começa a imaginar. Às vezes a pessoa está bem num relacionamento e ela começa a achar que ela está bem. Mas ela acostuma. Você está bem na sua casa, mas você acostuma. Aí você começa a não ver. Você está bem no emprego. Mas você acostuma e você começa a não ver. E se você não ver, a insatisfação vai tomando conta. Você começa a olhar para fora. A buscar fora aquilo que você não precisa. Vai ser um desastre na sua vida. Vai ser a sua ruína. Mas você não está vendo. Você não enxerga. Seus olhos estão fechados para a vida que você tem. Que é o que eu já vi isso muitas vezes. A pessoa está dentro da igreja vivendo uma vida que ela nunca viveu antes. Desfrutando de uma vida que ela nunca na vida pensou. Gente, às vezes eu olho. Eu vou um pouco a Rio Preto. Mas eu não preciso ir lá. Onde eu passo. Um pouco que eu saio nas igrejas. E aqui. O nosso estacionamento é pequeno mesmo. Não cabe. Mas eu fico olhando para as pessoas quando elas chegaram. Algumas a pé. Ou algumas com o carro. Hoje, às vezes eu olho lá. E vejo. Gente, olha a mudança. Olha a mudança. É o reflexo do poder de Deus na vida das pessoas. Pessoas, às vezes, chegou de uma maneira. Ela vai prosperando. De repente você vê. Ela está em um carro tal. Importado tal. Muda a imagem completamente. Ela não tinha onde morar. Ela não tinha o que fazer. Ela não tinha saúde. De repente você vê a pessoa entrando. Bonita, renovada. E feliz da vida. Você vê tudo mudado. Tudo mudado. Outro dia o meu irmão falava isso. E ele dizia. Eu não tenho mais onde. Nós já pegamos o estacionamento aqui. Já pegamos tal. E vai lotando fora na rua. E vai ver. Os carros que estão estacionados. Aí todo mundo. Nossa, é tão diferente de quando eu cheguei. Eu cheguei a pé. Hoje, olha o carro que eu tenho. Eu cheguei num carro tão velhinho. Olha o que Jesus já mudou nisso aqui. Eu cheguei doente. Capenga. E olha que energia que eu tenho. Eu faço isso. Eu faço aquilo. As mudanças. E a pessoa vai vivendo tantas mudanças na vida dela. Tantas. Aquilo que ela não podia fazer. Agora ela faz assim. Sem ver. Ela nem percebe. Ela esquece. Que num tempo atrás. Ela ia ao mercado. Ela. Era tudo contado. Agora ela vai lá. Ela faz o que ela quer. Ela nem percebe mais. Que isso é natural para ela. É tudo natural agora. Tem um monte de coisas que agora acontecem na vida dela. Faz parte da vida dela. É natural. Mas não foi assim antes. Não era assim antes. Hoje ela tem uma família maravilhosa. Ela chega com um filho nos braços. Ela tem uma casa agradável. Ela tem uma rotina abençoada. Mas não era assim antes. E agora é tudo tão normal. Isso tudo. Que ela já não vê. Está tão normal. Porque faz parte da vida dela. Uma outra história de vida. Mas não era assim. Mas não era assim. Mas aí ela começa a não ver. Ela começa. Ela esquece. Que nem sempre foi assim. E que o que ela tem hoje. É fruto da proteção da casa do pai. De estar debaixo da cobertura do pai. Por mais guerras que você esteja enfrentando. Se você analisar de verdade. Você vai ver. Quantos avanços você teve. Quantos. Quantos que é visível. É notório. É na aparência. É no espírito. É nos resultados materiais. Tudo. Ele tem uma vida. Ele tem uma vida. Ele tem histórias boas para contar. Quantas pessoas que já chegaram para mim. Disseram. Eu não tenho nada de bom para contar. Hoje ele tem. Ele tem uma casa agradável. Confortável. Ele tem filhos. Ele tem cachorro. Ele tem uma rotina divertida. Ele tem com lutas. Mas ele tem uma vida. Mas ele começa a não ver. Porque é tão normal agora. Mas não era assim. E aí ele começa a buscar fora. O que ele não precisa. E a não enxergar onde ele está. Quanto ele caminhou. Tudo o que Deus fez por ele. Quanto as mudanças. Isso lá. A mudança da alma. Do espírito. Do coração. A mudança física. A mudança material. A mudança. Em todas. Em todas as áreas. Então o sujeito estava lá. Numa proteção. Cuidado. Mas ele começou a alimentar. Porque aquilo não era o bastante. E o que ele queria. Não era o que ele precisava. Porque ele tinha tudo o que ele precisava. E lá ele teria mais. Mas fora de lá não. Então quando ele foi pedir para o pai a herança. Ele já foi com a cabeça feita. Porque infelizmente. Algumas pessoas. Elas não percebem o quanto a cabeça delas. Vai sendo mudada. Mudada. E a cabeça vai sendo mudada. Para a direção errada. Ela não está prestando atenção. No que está acontecendo. Que ela está se desviando. Ela está se afastando. Ela está tomando um rumo. Que não vai ser bom para ela. Pai me dá herança. E tal. Ele já tinha a intenção de partir. Você vê que o pai. Em nenhum momento. Ele bateu. Não. Não vou te dar. Porque Deus nos deu o livre arbítrio. Deus nos deu a liberdade. Para escolher as coisas. Para escolher a nossa vida. Para tomar as nossas decisões. Mas eu lhe pergunto. O pai acompanhou ele na partida? Não. Porque você é livre para fazer as suas escolhas. Mas será prisioneiro delas. Das consequências. O pai não negou a ele a herança. Mas o pai também não o acompanhou naquela decisão. O lugar dele era na casa do pai. Deus não vai nos obrigar a nada. Mas não espere que Deus acompanhe você em uma decisão errada. O pai não vai te acompanhar. Isso não acontece. O pai não forçou a nada. É isso que você quer? Te dou, meu filho. Só que o pai não acompanhou ele. O pai continuou no lugar dele. Quando ele pegou a herança. Logo depois. Ele partiu. Foi para um lugar distante. E lá ele achou que ele ia curtir a vida dele. Que ele ia viver o que ele nunca viveu. Enquanto ele tinha herança. Que é o que acontece com muita gente. Ela toma uma decisão. Muitas vezes se engana. Que Deus está naquilo. Deus. É, mas como eu já vi gente dizer assim. Ah, mas então por que Deus não me impediu? Porque ele te deu o livre arbítrio. Eis que coloco diante de ti o bem e o mal. A bênção e a maldição. A vida e a morte. Escolhe. Pois, escolhe. A vida para que seus filhos. Você e seus filhos vivam. Então. Se eu tomar uma decisão. Bom, estou saindo. Vou para lá. É minha escolha. Deus não vai me obrigar a nada. Mas não deve esperar. Que Deus vai me acompanhar. Numa direção que ele não está. Se eu saio do propósito. Que se eu saio da direção. Não adianta eu esperar que Deus vai me acompanhar. Ele não vai. Eu terei consequências disso. E foi o que aconteceu. Ele tinha a herança. Ele tinha. Que é o que acontece com muita gente. Ele está com a herança nas mãos. Com as conquistas dele. A saúde. A paz. A família. As coisas materiais. Tudo que ele não tinha antes. Um salário que ele nunca pensou em ganhar. Uma casa que ele nunca pensou em morar. Um carro que ele nunca pensou em guiar. Ele tem muitas conquistas. Ele tem a herança nas mãos. Então ele tem. Ele sai. Cheio de. Com a herança nas mãos. Cheio de conquistas. Todo aquele tempo que ele vinha plantando de vitórias. Então ele tem um tempo. Enquanto ele tiver a herança. Enquanto ele tiver aquela colheita. Coisas para colher do tempo em que ele plantou em Deus. Ele vai tocando. Só que aí chega um tempo. Em que a herança acaba. Ela se depara com uma crise. Está fora da casa do pai. Fora da proteção. Foi o que aconteceu com ele. Ele perdeu tudo. Tudo. Enfrentou uma crise. Longe da casa do pai. Uma crise violenta. Fome. A terra entrou em crise. Em fome. Que é o que acontece com muitos. Ele sai abastado. Com aquilo que ele nunca pensou que ele ia ter na vida. Ele sai. Só que aí ele vai gastando a herança. Ele vai gastando as suas conquistas. Como ele não está plantando mais nada de bom. Ele não está na casa do pai. Ele só está gastando. Ele não está poupando. Só está gastando. Não está poupando. Só está gastando. Não está plantando nada de bom mais. Está vivendo na carne. Se entregando à carne. Vai chegar uma hora que não tem mais nada. Porque é o que acontece com muita gente. Gente que foi tão longe. Mas conseguiu gastar a herança toda. Gente que quando saiu. Achou que ia viver. Uma vida do outro mundo. Coisas que nunca. Imaginou. Agora eu vou viver. E gastou tudo. Acabou com a herança. Perdeu tudo o que tinha conquistado em Deus. Porque é isso que vai acontecendo. Quando você está fora da casa do pai. Aí num lugar distante. Sem saber o que ia fazer da vida. Sem mais nada. Foi tentar arrumar um emprego. O único emprego que ele encontrou. Foi tratador de porco. Foi tratar de porcos. Aquele. Aquele patrão. Mostrou a diferença. Que era o pai dele. Com os funcionários. E como é que ele era tratado. O homem não deu nada para ele comer. Porque é isso. As pessoas vão buscar no mundo. Uma coisa que elas não precisam. O mundo não tem o que você precisa. A hora que você mais precisar. Que você tiver faminto. Você não vai encontrar. Nenhum medicamento pode curar uma alma. Angustiada. Nada aí fora. Pode suprir. A carência. De uma pessoa. Protegê-la. Quando você está. Realmente numa situação. Infernal. O mundo não pode socorrer você. Foi o que aconteceu com ele. Quando ele estava lá. Daquele sofrimento. Tratando de porcos. Desejando comer a comida dos porcos. Ele viu. Que fora da casa do pai. Ele não encontrou nada. Do que ele realmente precisava. Ele achou. Que ele precisava daquilo. Porque a carne dele queria. Mas na verdade ele não precisava. Ele pegou foi sofrimento. A hora que ele precisou de apoio. Ele não encontrou não. Porque lá no mundo você não encontra. Você não encontra não. Você não vai encontrar sinceridade. A mão amiga. Você não vai encontrar. As respostas. A cura para a sua vida. A salvação para a sua alma. O amparo. A proteção. Você não vai. Você não vai encontrar. E ele viu isso. Quando a alma dele estava farta. Ele pisou o mel. Mas aqui até o amargo ficou doce. Até a comida dos porcos. Se tornou desejável. O amargo ficou doce. Porque quando uma pessoa. Ela perde tudo. Ela perde a autoestima. Confiança. Ela perde as forças. Ela perde a visão. Ela perde tudo. Aí o desespero é tão grande. Que ela começa a aceitar qualquer coisa. Até o amargo fica doce. Até a comida dos porcos. Se torna desejável. Porque a tá faminta. Ela tá faminta. Aí foi quando a cabeça dele. Abriu. E ele caiu em si. A Bíblia diz. Caindo em si. Então tudo aquilo que ele fez. Mostra que ele estava fora de si. Graças a Deus que esse caiu em si. E quantas pessoas que não caem em si. Quantas pessoas que estão cegas. Estão cedendo a cegueira. Estão caminhando para a cegueira. Estão alimentando cegueira. Estão cada dia mais cegas. E não estão vendo. Estão se iludindo. Acreditando em mentiras. Secas. Mas ele caiu em si. Graças a Deus. Que alguns caem em si. Que alguns. A mente abre. Ele volta a razão. A razão. Ele volta. A ter entendimento das coisas. A ver o que ele não estava vendo. E quando ele caiu em si. A Bíblia diz assim. Diz que ele falou. Vou voltar para a casa do meu pai. Chega. Eu vou falar para o meu pai o seguinte. Me trata como um empregado seu. Pode me tratar como um empregado. Mas não tem lugar melhor do que estar na casa do pai. Ele falou. Eu vou chegar. Eu vou voltar. E vou falar para o meu pai. Me receba como um empregado. Nem precisa me receber como filho. Não precisa me receber como filho. Pode me receber como empregado. Que é melhor ser o empregado seu. E estar na sua casa. Do que estar onde eu estava. É melhor estar na sua casa. Como empregado. Do que estar onde eu estava. É melhor eu estar na sua casa. Ainda por baixo. Do que eu estar onde eu estava. Do que eu ficar aqui. É melhor. Você vê como são as coisas. Realmente. Por mais difícil que esteja a sua situação. Ainda o melhor lugar do mundo é a casa do Senhor. É a casa do pai. É buscando a Deus. É buscando a Deus. É buscando a Deus. Ainda que. Ainda que. Ainda como um empregado. Eu vou dizer para ele. Não precisa me receber como filho. Eu posso ser um empregado. Ainda como um empregado. Ainda estando numa posição abaixo. É melhor estar na casa do pai. Só que algumas pessoas só conseguem ver isso depois. Que elas chegaram no ponto. Em que ele chegou. Ao ponto de querer. Desejar as bolotas dos porcos. Quando ele voltou. Que o pai dele. Enxergou-lhe a distância. Ele não foi recebido como um empregado. Ele foi recebido como filho. Ele foi tratado como filho. A alegria daquele pai. A festa. A festança que fizeram. Colocou um anel no dedo dele. Ou seja. O pai o restituiu. Porque é isso que Deus faz. Às vezes a pessoa foi tão ingrata com Deus. Mas quando a pessoa se volta para Deus. Deus o restaura. Deus o restitui. Deus o reconstrói a vida dele. O senhor zera a vida dele. E dá condições para ele recomeçar. E isso é maravilhoso. E ali ele foi restaurado. A vida dele foi restaurada. Ele foi restituído. O pai restituiu a posição de filho. Não tratou ele como empregado não. Ele foi recebido como filho. Como filho. E a gente precisa tomar cuidado. Que é a palavra que eu li para você. Como um cachorro. Que vai e come o seu vômito. O seu próprio vômito. Assim é o insensato que repete a sua insensatez. Ele aprendeu a lição. Mas algumas pessoas não aprendem. Elas são insensatas. Estão sempre repetindo as atitudes insensatas. Lamentavelmente. Quantas pessoas que são insensatas. E repetem as atitudes insensatas. Um dia elas param e dizem assim. Eu não sei. Minha vida não está do jeito que eu queria. Isso, aquilo e aquilo. Ela precisa olhar e analisar. Que na verdade. Ela tem agido de forma insensata. E está sempre caindo no mesmo erro. Repetindo a sua insensatez. Então se você continua. Sendo insensato. E repetindo as suas atitudes insensatas. Claro. Que as coisas não vão andar na sua vida. Mas quando você entende. Não basta. Chega de ser insensato. Quando você dá lugar. Para que a sua mente realmente se abra. E você entende. Caindo em si. Chega. Eu não vou mais fazer experiências com a minha vida. Eu não vou mais tomar o rumo errado. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais continuar vivendo como um insensato. Eu não vou mais repetir as atitudes insensatas. Eu não vou mais. Eu não vou mais. Porque as vezes a pessoa. Ela não para de repetir atitudes insensatas. Ela está sempre tendo atitudes insensatas. E repetindo as mesmas. Ela está sempre repetindo. Se perguntar o que é que ela fez. Na verdade. Qual foi o erro mesmo. Mas não aprendeu ainda. Tem gente que não aprende. Se deixar ele cair no mesmo buraco. Todas as vezes ele tem as mesmas atitudes insensatas. Então a Bíblia está dizendo. Como um cachorro que come o seu próprio vômito. É o que? O insensato que vive repetindo sua insensatez. A gente tem que aprender com as situações. E não voltar. Para aquele mesmo lugar. Repetir as mesmas atitudes. Ceder a mesma linha de pensamento. Ao mesmo comportamento. Reagir do mesmo jeito. Aquilo que você já falou outras vezes. Que você viu que não funcionou. Para que você vai continuar? Aquela linha de pensamento. Que você já viu que só te fez mal. Para que você vai continuar? Aquelas atitudes. Aquelas experiências. Que você fez com a tua vida. Que você viu que não foram. Não foi de nenhuma bênção. Não funcionou. Não frutificou. Para que você vai repetir? Para que? Você já saiu da casa do pai? Já viu como é que é? Ninguém tem coisa boa para contar. Por que vai fazer de novo? Ou você já, na vida, já repetiu tantas vezes as suas atitudes insensatas? Para que vai continuar? Chega de repetir insensatez. Chega. Mantenha a cabeça no lugar. O filho mais velho ficou revoltado com a festança que o pai fez. Eu estou aqui, trabalho como um escravo. Você nunca me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Agora volta esse teu filho que só fez as neiras. E você faz essa festa toda com novilho e tal. Ele falou, meu filho. O que é, rapaz? Tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Era necessário comemorar a volta do seu filho. Sabe o que acontece? É que pessoas que estão na igreja há 500 anos, não tomam posse das suas vitórias, não evoluem. E aí, muitas vezes, até se incomodam com aquelas que estão vencendo. E muitas vezes está dizendo, não sei por que não acontece, eu estou na casa do pai, isso e aquilo. O senhor muitas vezes está dizendo, tudo que é meu é seu. Por que você não toma posse? Por que você não ousa mais? Por que você não dá passos mais ousados de fé? Por que você não faz a sua parte? Você não precisa me pedir um cabrito? Ou um novilho? Tudo que é meu é seu. Então, muitas vezes, a pessoa, ela está no lugar certo. Só que ela não dá os passos de fé. Ela está dentro da igreja. Ela está recebendo a palavra. Mas ela não dá os passos de fé. E muitas vezes até se incomoda com quem dá ou se incomoda. Porque a vida dela não está andando, digamos assim. E muitas vezes não é questão de andar. Ela é que não anda. Ela é que não dá os passos de fé. Ela é que não usufrui daquilo que é dela. Ela é que não abre a cabeça. Porque o rapaz estava dentro, estava lá. Nunca saiu. Mas a cabeça era fechada também. Então, nem sair. E buscar o que você não precisa. E jamais aceitar. Estar dentro da igreja, tendo condições de viver a glória de Deus de todas as maneiras. E atado de alguma maneira, com a cabeça fechada. Sem dar os passos de fé que você precisa dar. Em nome de Jesus. Eu creio que nós podemos aprender demais com uma palavra como essa. E nos colocar como Deus espera. E desfrutar da glória dele. Grandemente. Porque é isso que ele tem para nós. Ele tem coisas grandes e firmes. Mas é nele. Manifestando a fé nele. Permanecendo no lugar que ele mandou você estar. Observando o que está ao seu redor. Quando eu digo, quando a Bíblia diz, vigiai. Olhai, vigiai. E depois orai. É muito importante que você esteja atento. Porque às vezes você não está vendo o que está acontecendo com você. Você está sendo enganado. O diabo está te mostrando fora uma beleza. Que não é bem assim. Ele está doidinho para você tomar um rumo errado. E gastar tudo que você tem. Perder o que você tem. Como muitas pessoas fizeram isso. Hoje nós fizemos o Domingo do Retorno. Com a esperança exatamente disso. De pessoas caírem-se. Se voltarem para Deus. Porque não tem lugar melhor. Nesse mundo para se estar. Se não a casa do Senhor. Buscando o Senhor. Servindo a Ele. Servindo a Ele com fidelidade. Coloque-se em pé por gentileza. E agora a mão no seu coração. Mais uma vez. Ligue o seu pensamento no céu. Seja qual for. A sua condição. A sua situação. A palavra nos ensina de todas as maneiras. De todas as maneiras. Nós precisamos lutar. Para permanecer no primeiro amor. Se sair ou voltar. Fazendo uso daquilo que Deus tem nos dado condições. Não fazer experiências com a nossa vida. Porque nós vamos. Certamente. Só pegar dano e prejuízo. E sofrimento. Você que está retornando hoje para a casa do Pai. Saiba que isso é uma alegria. Para o reino de Deus. Para nós. E para o reino de Deus. Imensa. Saiba que a festa que está acontecendo no céu. É um momento de felicidade para o reino dos céus. De alegria. Você que está. Na casa do Pai. Não deixa nada. Te fazer. Sair da posição. Mas sim sempre. Mergulhar mais fundo no Senhor. Ore ao Espírito Santo. E dê espaço. Para Ele dominar a sua vida. E falar ao seu coração de forma poderosa. Fale com Ele. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo Senhor. Quero rever meus conceitos. Valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras sombras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo Senhor. Quero rever meus conceitos. Valores eu quero reconstruir. Obrigada, Jesus. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras sombras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Ao primeiro amor. O primeiro amor. Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Não abra os seus olhos não Só levante a mão quem está retornando hoje Quem veio pela primeira vez ou está retornando hoje Levanta bem alto pra mim Bem alto Eu vou pedir que vocês Venham até aqui ao altar Por gentileza Vocês que estão voltando hoje Que já estiveram entre nós e estão retornando Que estão vindo pela primeira vez Pode os obreiros, Pedro, subir aqui um pouquinho Eles aqui Isso Pode vir até aqui ao altar Tira aqui pra mim Isso Venha com a mão no coração Quebrantado no Senhor Você está voltando pro Senhor hoje Isso é uma bênção pra sua vida Isso é uma bênção pro céu Isso Se conseguir subir Olha quantas pessoas estão voltando pra Jesus hoje Agora você pode abrir os olhos e ver quantas pessoas Não sei se o altar comporta tantas pessoas Cadê aquele eu agradeço que nós cantamos naquele final do ano? Porque eu podia ter deixado até um rojãozinho aqui O que eu não deixei? O que eu não deixei, Pedroso? Você tem que pensar por mim Né? Uau Olha quantas pessoas voltaram pra Jesus Você não tá feliz? Olha, pessoas tinham parado E voltaram pra Jesus Hoje Com a mão no coração Com a mão no coração Vocês estão nesse altar Olha onde você está Onde Jesus te colocou de novo No altar dele No altar dele Olha que vitória Outro dia Fora da casa do pai Mas agora no altar de novo Hã? No altar Tá aí Ana Paula? Então vamos filhinho Que eu estou feliz Veio a ti Entregar O que de melhor posso Te dar Quero agradecer Quero agradecer Quero agradecer Ou você que tá aí pela internet Se você não voltou Olha essas pessoas aqui Elas estavam fora da casa do pai Mas elas estão de volta Jesus tá chamando por você também Você tá ouvindo aí? Pra você também Jesus tá voltando Melhor lugar do mundo É a casa do pai O poder É você que está aqui O melhor lugar é a casa do pai Nunca se distancie Dele Os olhos brilham mais que o sol Quando vejo tudo Que já fez por mim Obrigada Jesus Quero agradecer Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu quero agradecer Esse é o resultado do trabalho, isso que importa, a resposta de Deus para as coisas que a gente faz, é isso que importa, isso aqui é a nossa recompensa. Por isso eu canto, aleluia, 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 agradeço. O diabo luta para tirar as pessoas do Senhor, mas olha elas de novo no altar, o diabo foi derrotado mais uma vez, elas estão no altar, olha onde Jesus as colocou, elas estão no lugar alto, o altar é o lugar mais alto em que uma pessoa possa estar. Aleluia, 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 agradeço por tudo que me entregou. Domingo do retorno, aleluia, 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 e declarar sobre elas toda sorte de bênçãos, que elas terão força para prosseguir, força para continuar, que elas nunca mais vão sair da casa do Pai, que elas vão continuar firmes no Senhor, resistentes, eu vejo até meus obreiros chorando, emocionados, até você Edivaldo, você não se emociona, você é nordestino, cabra macho, usa aquele desodorante com partículas de cabra macho, entendeu? Deus, o que você está emocionado, hein criatura? Graças a Deus, até quem é cabra macho se emociona, porque é forte, é forte, isso tudo é forte, é Deus que faz, obrigada Jesus, então abençoa, vocês vão firmar, vocês vão vencer as guerras, e o diabo que teve poder antes não terá agora, o Deus de Israel, todos nós, juntos na mesma fé, meu Senhor amado, oramos por essas pessoas que estão no altar, que retornaram para o Senhor Jesus, e nós oramos por elas agora, e ordenamos que toda a força do mal que tinha tido poder, que estava tendo poder sobre elas, não tenha mais, no nome de Jesus Cristo, eu desarmo toda a força do mal da vida delas, eu declaro que o mal não tem mais poder sobre elas, eu declaro que elas vão permanecer focadas, firmadas, curadas, saradas, restauradas, restituídas para a glória do teu nome, eu digo que a partir de hoje, elas são restauradas, restituídas, abençoadas, e nunca mais se afastarão da casa do Pai, eu declaro sobre vocês força, ânimo, vida, uma mudança total de vida, que a partir de hoje aconteça um divisor de águas, uma mudança total, sejam saradas do Senhor, restauradas pelo Senhor, restituídas as forças, a alegria, o ânimo, a renovação de vida que aconteça agora, eu as recebo junto com a igreja, junto com o Senhor, nós abraçamos a vida de vocês, e declaramos vitórias sobre vocês, nós profetizamos todos os milagres, e promessas sendo materializadas sobre vocês deste altar, eu abençoo vocês junto com a igreja, em nome de Jesus, e recebemos vocês de volta, para nunca mais nos afastarmos, nunca mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero voltar à inocência, cadê aquele hino, que enquanto eu vou ficar ali, vou descer, que fica mais fácil para eles descerem, e eu vou dar a unção do regresso agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, aí eu, nós vamos fazer o contrário, eu vou ficar lá e vocês vão passar por mim, e eu vou ver vocês aqui. Amar Tua Palavra 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 Com todo o meu ser Roda só com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Ao tempo da inocência Eu quero voltar Ao tempo da poesa Eu quero voltar Na simplicidade com paz Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Oh Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Ao tempo da inocência Eu quero voltar Ao tempo da poesa Eu quero voltar Na simplicidade com paz Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Oh Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Sabe, Senhor Sabe, Senhor E não dá no meio sem rumo Perdi a visão Perdi o demor Foi sábio Sabe, Senhor Pensei que te conhecia Mas engrandei a mim mesmo Cheia a pureza Cuidado em longe de ti Estou de volta Perdi a tua palavra com todo o meu ser Ao tempo da inocência Eu quero voltar Ao tempo da poesa Eu quero voltar Da simplicidade com paz Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Oh Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Ao tempo da inocência Eu quero voltar Ao tempo da poesa Eu quero voltar Da simplicidade com paz Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a tua voz como sempre ouvi Amar tua palavra com todo o meu ser Oh Deus, tô com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Ao tempo da inocência Eu quero voltar Ao tempo da poesa Eu quero voltar Obrigada, Jesus Obrigado, Jesus A felicidade com paz Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Amar Tua Palavra com todo meu ser Ó Deus, sou com saudades de Ti Saudades de Ti Ó Deus, sou com saudades de Ti 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 Ó Deus, sou com saudades de Ti Saudades de Ti Saudades de Ti Ó Deus, sou com saudades de Ti Saudades de Ti Aleluia! Ele é o Senhor e a Ele honra e glória Obrigada por esta vitória, Jesus Ele é o nosso Deus Aleluia! Graças a Deus, amém! Aleluia! Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri